Oi, gente! Na aulinha de hoje, nós vamos fazer uma capinha usando o fio Fofura Baby e Kids. Ele vem com 100 gramas, tem 254 metros, o tex dele é 393, e essa cor é a 3227. Agulha 3, 3,5. Se o seu ponto for muito apertado, pode usar a número 4. Vamos lá, então, começar. Eu vou começar fazendo 15 correntinhas. Faço a primeira, ajusto bem, e vou fazer 15 correntinhas. Bem soltinhas, tá, gente? Não aperta, não, pra não ficar feio. Agora, a partir da segunda, eu vou trabalhar em ponto baixo. E vou percorrer assim até o final das correntinhas. Somente em ponto baixo. Cheguei ao final, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Essa correntinha eu pulo, essa que eu fiz pra virar, eu não conto. Vou para a próxima, e na laçadinha de trás, olha... Eu vou começar a trabalhar meus pontos baixos, pegando somente na laçadinha de trás. E assim, eu vou caminhando, pegando só a laçadinha de trás e fazendo o meu pontinho baixo. Vou até o final da carreira. Fiz aqui o meu último pontinho. E novamente, uma correntinha, viro, pulo essa correntinha que eu fiz, vou para a próxima... E continuo trabalhando, pegando a laçadinha de trás. Nós vamos percorrer dessa maneira, pelo comprimento do contorno da cabeça da criança que a gente tá fazendo. Por tabela de medida de gorro, gente, vocês conseguem essas medidas, tá? E se tiver a criança, é melhor tirar a medida. Tira a medida do contorno da cabeça. Pode tirar justa, não precisa acrescentar mais pontos, não. Porque aqui vai ser uma golinha e ela vai ter uma certa abertura aqui no final. Então, se vocês tirarem a medida justa, ela vai passar com bastante folga pela cabeça. Ok, gente? Então, vamos percorrer assim, até ter a medida do contorno da cabeça... Pro tamanho da criança que a gente tá fazendo a capinha. Ok? Vamos lá. Olha, pessoal, já terminei a minha. Ela ficou com 42 cm. Agora, eu vou fazer uma carreirinha em ponto baixo. Então, eu faço um ponto baixo. Em todos os meus pontinhos. Olha, vou percorrendo assim. Um ponto baixo pra cada pontinho da carreira anterior. Se vocês tiverem dúvida aqui, é fácil, gente. É um ponto baixo aonde tá o pontinho relevo e um ponto baixo onde fica o pontinho mais baixo, tá? Vocês fazendo dessa forma vai dar certinho. Olha, o pontinho relevo aqui, eu faço um ponto baixo. Aqui tem aquele pontinho que ficou mais pra baixo, nele também eu faço um ponto baixo. E continua assim, ok? Vou percorrer assim por toda a minha carreira, somente em ponto baixo. Carreira em ponto baixo finalizada. Agora, vamos virar o trabalho. Aqui na primeiro pontinho, vamos fazer as três correntinhas iniciais, que equivalem ao meu ponto alto. Vou pular um pontinho de base, vou para o próximo. E vou fazer dois pontos altos, uma correntinha, e no mesmo ponto, dois pontos altos. Fiz um lequinho. Ok? Pulo um pontinho, vou para o próximo e faço um ponto alto. Pulo um pontinho, vou para o próximo e faço o meu lequinho. Dois pontos altos, uma correntinha, e dois pontos altos. Pulo um pontinho, vou para o próximo e faço um ponto alto. Pulo um pontinho, vou para o próximo e faço um lequinho. Dois pontos altos, uma correntinha, e dois pontos altos. Então, gente, essa aqui vai ser a repetição da nossa carreira. Sempre assim, ok? Pulando um pontinho, faz um lequinho, pula um pontinho, faz um ponto alto. E vamos repetir isso até o final da carreira. Terminei a minha carreira. Eu viro o meu trabalho. Subo aqui no primeiro ponto alto com três correntinhas. Vou para dentro do lequinho, faço dois pontos altos, uma correntinha, e dois pontos altos. Vou para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Vou para dentro do lequinho e faço dois pontos altos, uma correntinha, e dois pontos altos. Então, gente, vocês observem, aqui é exatamente o que nós fizemos na carreira anterior, ok? Vamos repetir assim, por essa e mais uma carreira, ficando no total com três carreiras. Desse mesmo jeitinho. Lequinho dentro de lequinho e ponto alto sobre ponto alto, ok? Vamos lá, então. Terminei minhas três carreiras e tá ficando assim. Vamos agora para a próxima carreira. Então, aqui eu subo minhas três correntinhas. E nesse mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Nessa carreira, nós vamos começar a aumentar. Dentro do lequinho, eu continuo repetindo sempre o mesmo lequinho. Dois pontos altos, uma correntinha, e dois pontos altos. No próximo ponto alto, agora, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Dois pontos altos, olha. Ok? Vou para dentro do lequinho, e repito o meu lequinho. Dois pontos altos, uma correntinha, e dois pontos altos. E no meu próximo ponto alto, eu faço dois pontos altos juntos. Então, a mudança dessa carreira, agora, é só essa. No ponto alto, ao invés de fazer um, vamos fazer dois. Ok, gente? Vamos repetir assim até o final. Mais uma carreira finalizada. E vai ficando assim o nosso trabalho. Agora, o que nós vamos fazer é repetir essa mesma carreira. Então, aqui, eu fiquei com dois pontos altos, eu vou fazer dois pontos altos. No primeiro, eu subo com as três correntinhas, e faço um ponto alto no próximo ponto alto. Vou para dentro do lequinho. E repito, novamente, o mesmo lequinho. Dois pontos altos, uma correntinha, e dois pontos altos. Agora, ao invés de um, nós temos dois pontos altos aqui. Então, vamos fazer os dois. Um ponto em cada um, olha. Passo para o lequinho, e novamente, faço o meu lequinho. Cheguei aqui nos pontos altos, eu faço meus dois pontos altos. Ok, pessoal? E essa vai ser a repetição da nossa próxima carreira. Terminei a minha carreira com os dois pontos altos. Agora, nós vamos fechar a capinha. Ok? Então, eu passo aqui a agulha por dentro desse último ponto alto aqui que eu fiz na carreira. Vou aqui, olha, no segundo ponto alto. Puxo uma laçadinha. E fecho com um pontinho baixo. Subo duas correntinhas. E agora, eu continuo aqui fazendo o meu lequinho. Dois pontos altos, uma correntinha, e dois pontos altos. Quando eu chegar aqui nos meus pontos altos, no primeiro, olha, aqui, eu vou fazer dois pontos altos. E no próximo, um ponto alto. Dessa forma, nós vamos ficar com três pontos nessa carreira. O lequinho sempre igual. Dois pontos altos, uma correntinha, e dois pontos altos. Cheguei nos dois pontos altos da carreira anterior. Nesse primeiro, eu faço dois. E no próximo, eu faço um. E já vou para dentro do meu lequinho. E repito novamente o meu leque. Ok, gente? Então, essa vai ser a repetição da nossa próxima carreira. Vai ficando assim. Vamos lá, então. Olha, gente, aqui no final da carreira, eu tenho um ponto alto, que foi o que nós começamos, né? E nessa carreira, eu tô com três pontos altos de intervalo. Então, eu preciso fazer mais dois aqui pra fechar. Eu vou fazer pegando esta parte e a lá de trás do transpasse, olha. Porque daí, nós já juntamos e fica bem presinho aqui. Então, aqui eu faço meus dois pontos altos, olha. Pegando as duas partes para prender e fecho com um ponto baixíssimo. Continuo com meus três pontinhos aqui, ok? Subo três correntinhas e vou percorrer da mesma forma a próxima carreira. No leque, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. E aqui, eu continuo fazendo três pontos altos. Nessa carreira, não vamos fazer aumento. Ok? Somente acompanhando os pontos. Três pontos altos e lequinho dentro de lequinho. Vamos lá, então. Olha, gente, eu trabalhei três carreiras com os três pontos altos aqui. A primeira foi aquela que nós aumentamos. Depois, eu trabalhei mais duas acompanhando o ponto, tá? Com três pontos altos. E vai ficando assim, olha. Já tá abrindo a nossa capinha. Agora, nós vamos fechar essa carreira. Aqui, eu tenho as três correntinhas que eu comecei, que é o meu primeiro ponto alto, né? Então, eu vou fazer mais dois pontos altos aqui, acompanhando. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Assim. Subo três correntinhas, vou para o próximo lequinho, e dentro dele eu faço outro lequinho. Dois pontos altos, uma correntinha, e dois pontos altos. Ok? Agora, nós vamos fazer um aumento. Então, eu tenho três pontos. Eu faço um ponto alto no primeiro. No segundo ponto, eu faço dois pontos juntos. E no terceiro, um ponto alto. Ok? Ficamos com quatro. Vou para o próximo lequinho, e faço um lequinho. Gente, essa capinha, vocês têm que trabalhar com o ponto bem solto, tá? Se o ponto de vocês for apertado, vai mudando a agulha, e use uma agulha de número maior. Porque é muito feio se ficar aquele ponto apertado repuxando. Ela tem que ficar com bastante leveza. Ok? Então, aqui, olha, eu cheguei nos meus três pontos. No primeiro, eu faço um ponto alto. No segundo, eu faço dois pontos altos no mesmo espaço. E no terceiro ponto, um ponto alto. Nessa carreira, eu já fiquei com quatro pontos. Ok? Vamos fazer essa carreira aumentando, assim, sempre aqui no segundo pontinho. Vamos aumentar pra quatro. Depois, vamos fazer mais duas com quatro pontos. Ponto sobre ponto. Ok, gente? Então, vamos lá. Olha, terminando aqui, mais uma carreira. Eu fiz o lequinho. Tenho aqui as três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Então, eu preciso fazer mais três pontos sobre ponto. Vamos lá. Três pontos altos, mas as três correntinhas, eu fico com quatro. Fecho com ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui três carreiras com quatro pontos. Uma foi a que eu aumentei. E outras duas que eu acompanhei o ponto. Ok, gente? Olha, eu tinha três aqui. Aqui, eu fiz um aumento. E fiquei com quatro. Nessa carreira, foi toda de aumento. E nas outras duas, é só acompanhando o ponto sem aumento. Tá? Então, vamos lá. Subo com três correntinhas. Vou para dentro do lequinho e faço outro lequinho. O lequinho vai ser sempre dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Agora, essa carreira, nós vamos fazer aumentos novamente. Nós estamos com quatro. Então, eu faço um ponto alto. Aqui no segundo, eu faço dois. Ficando assim com três, né? E um em cada ponto. Quatro e cinco. Ok? Passo para o lequinho. E vou fazer um lequinho. Mais uma vez aqui, fazendo o aumento. Eu tenho meus quatro pontos. Olha, no primeiro, um ponto alto. No segundo, eu faço um aumento, que são dois pontos juntos. E já fico com três pontos altos. E um ponto em cada um dos dois pontos que me restaram aqui. Vou ficar, num total, com cinco pontos nessa carreira. Ok? E vou para dentro do lequinho. E repito novamente o meu lequinho. Eu vou fazer essa carreira toda com aumento. E depois, mais duas sem aumento, com os cinco pontos aqui. Repetindo os cinco pontos. Qualzinho nós fizemos na anterior. Ok, gente? Então, vamos lá. Vamos ficar no total com três carreiras de cinco pontos. Essa de aumento e mais duas sem aumento. Completei as minhas três carreiras com cinco pontos altos. Fechei com ponto baixíssimo. Subi três correntinhas. E vamos agora para a próxima carreira. Aqui no leque, eu faço outro lequinho. Com dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Assim. Vou para os cinco pontos aqui, olha. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No segundo, eu faço dois juntos. Já fiquei com três pontos altos. E agora, eu repito um ponto alto sobre cada ponto alto, nos próximos três pontos. Ficando num total de seis pontos altos. Vou para o próximo lequinho. Outro lequinho. Vou fazer com vocês, mais uma vez, o aumento dessa carreira. Um ponto alto no primeiro ponto. No próximo ponto, dois juntos. E nos três pontos restantes, um ponto em cada um. Ficando com seis pontos. Ok, pessoal? Então, essa carreira, nós vamos fazer assim, com aumento. Aumentando sempre aqui no segundo ponto. Até ficarmos com seis pontos na carreira. E as próximas duas carreiras, com seis pontos também. Só acompanhando o ponto, sem aumento. Ok? Vamos lá, então. Terminei mais as minhas três carreiras com seis pontos altos. Fechei com um ponto baixíssimo. E agora, a sequência é a mesma. Gente, subo com três correntinhas. Vou para dentro do lequinho, faço outro lequinho. Dois pontos altos, uma correntinha. E dois pontos altos. Agora, aqui nos seis pontos, nós vamos fazer um aumento. Então, no primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No segundo, eu faço dois. Fiquei aqui num total de três pontos. E agora, eu continuo ponto sobre ponto. Ó, quatro, cinco, seis, sete. Ok, gente? Agora, já passo aqui pro outro lequinho. Faço o lequinho e faço o aumento novamente aqui no segundo ponto. Ficando com sete pontos nessa carreira. Vou fazer toda essa carreira de aumentos. E depois, mais duas com sete pontos sem aumento nenhum. Vamos lá, então. Olha, gente. Fiz as minhas carreiras com sete pontos altos. Aqui, a de sete pontos altos, eu resolvi fazer por cinco carreiras repetindo com sete pontos altos. Porque é onde eu vou finalizar a minha capinha. E eu achei que já estava uma abertura boa aqui. E não precisava mais aumento. Então, eu fiz sete pontos altos por cinco carreiras. Tá? Repetir por cinco carreiras. E agora, nós vamos fazer a barrinha de acabamento. A última carreira de acabamento. Aqui nos meus pontos altos, olha, eu repito normalmente, ficando com sete. Vou para dentro do lequinho, faço um ponto alto, duas correntinhas. Abraço esse ponto alto aqui, olha. Passo por baixo. Pego uma laçadinha e faço um ponto baixo. Novamente, um ponto alto, subo duas correntinhas, entro aqui por baixo do pontinho, puxo a laçadinha e faço um ponto baixo. Outro ponto alto, duas correntinhas, passo a minha agulha por baixo do pontinho, puxo a laçadinha, um ponto baixo. Um ponto alto, duas correntinhas, passo a agulha por baixo do ponto alto, um ponto baixo. Faço isso por quatro vezes. E já vou aqui por os pontos altos e repito. Ponto sobre ponto. Três. Quatro. Cinco. Um, seis. Sete. Olha, vai ficando assim o nosso acabamento. Vamos percorrer assim por toda essa carreira. Olha, gente, terminei o meu acabamento e foi ficando assim, tá? Aqui, pessoal, vocês tirando a medida justa do contorno da cabeça da criança, a circunferência da cabeça. Pegando na testa e dando toda a volta. Ainda temos aqui essa abertura, tá? A medida justa pra passar na cabeça seria aqui, se ela fosse fechada. Como peças de lã a gente costuma fazer tamanho bem maior, vocês tirando a medida justa com essa abertura, vocês vão conseguir aí um tamanho bem maior de capinha, tá? Que serve pra usar por muito mais tempo. Se vocês quiserem já a medida pra que use ali naquele momento, tamanho mais certinho. Então, vocês tiram a medida do contorno da cabeça e diminui aí dessa medida uns três, quatro centímetros, tá? Porque depois, com abertura, aí já vai ficar o tamanho que vocês precisam pra vestir justo aí no tamanho que vocês estão fazendo. Aqui, então, nós vamos dobrar essa golinha, olha. Assim, aqui é o transpasse. E aqui, nessa abertura, nós vamos colocar os botõezinhos, ok? Eu vou medir pra vocês, a minha, pra vocês observarem aqui o tamanho que ficou. Aqui, da gola até o final, a minha ficou com 36 centímetros de comprimento. A partir da gola até o final, ficou com 31 centímetros de comprimento. Ok, gente? Essa capinha minha veste aí de um a dois anos, tranquilamente. Então, agora eu vou pregar os meus botõezinhos e volto aqui pra mostrar outro detalhe dessa capinha pra vocês. Vamos lá, então. Olha, gente, terminei, coloquei meus botõezinhos. Eu escolhi colocar uns botõezinhos de madeira, né? E ficou assim. Agora, gente, outro detalhe. Vocês percebam que eu dei bastante abertura aqui nessa capinha, né? Nós poderíamos ter feito ela mais fechadinha. Mas eu dei por conta disso. Olha. Aqui, eu quis fazer bastante abertura pra ficar o lugar pra colocar o bracinho da criança, tá? Fica um toque diferente e bem bonitinho. Então, nós colocamos os botõezinhos aqui, olha, pelo lado de dentro da peça. Vocês podem colocar um só, dois, três, conforme o gosto de vocês, né? Mede direitinho, tá, gente? Olha, no meio dos pontos altos, junta esses dois lequinhos, passa os outros pontos altos. E aqui, é que eu coloquei os botõezinhos. Abutuando aqui no leque, olha. Nós pulamos um leque e abutuamos no outro. Eu acho que fica um detalhe bem mais bonitinho, bem mais aconchegante, né? Que dá pra colocar o bracinho da criança, além de ficar bonitinho, né, gente? Agora, se vocês não quiserem fazer com essa largura pra poder colocar o bracinho, vocês podem fazer uma largura menor. Aí, o que que acontece? Nós aumentamos de três em três carreiras esses pontos aqui, né? Pra fechar mais a capinha, pra ela ficar mais fechadinha, assim, e usar só como capinha, sem colocar a manguinha, vocês aumentam aí de cinco em cinco carreiras. Porque daí, ela já vai fechar mais, não vai ficar tão aberta como eu fiz, proposital, pra poder fazer esse detalhe da manguinha aqui pra vocês. O que, gente? É uma peça aí que já dá pra ir adiantando as nossas pecinhas de inverno, né? E bem bonitinha, bem básica e bem bonitinha. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitem bastante essa aula. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima!